Fala rapazes, o que 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 fala? Eu sou o Silvio, serem bem-vindos a mais um vídeo Bom, vocês já viram pelo título aí, não vai ter muita surpresa, mas é isso cara Nova casa, mano, pois é, me mudei e eu fiquei muito tempo esperando pra poder falar isso pra vocês Foram pelo menos aí uns, eu diria que um mês inteiro, né, desde o dia 25 mais ou menos De novembro que a gente já tá vendo algumas coisas E a partir do comecinho de dezembro ali, lá pro dia 6, dia 7 As coisas começaram a tomar um rumo completamente diferente, que é o que vocês estão vendo aqui hoje nesse vídeo Primeiramente, peço mil desculpas aí, toda essa ausência que vocês tiveram de vários vídeos, né Normalmente eu posto três vídeos na semana, mas não tava postando nada Simplesmente porque eu não tava tendo tempo nenhum pra fazer todas as coisas que eu tinha que fazer Fora que eu tava trabalhando demais, porque eu precisava com muita urgência Por conta da grana que eu ia desembolsar aqui, pra tá conseguindo meu apartamento Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Mas cara, eu tô imensamente feliz, imensamente satisfeito com o que eu tenho conquistado aqui, sabe Eu tô até meio relaxado, né, camisetinha véia aqui, bigodinhas, as coisas horrorosas aí de sempre Mas cara, foi um trabalho muito cansativo e eu espero que a partir do ano que vem tudo se normalize Eu inclusive não tô conseguindo nem atender a galera já faz mais de 15 dias Então eu só tô gastando, gastando, gastando Ou investindo, por assim dizer, né, porque é minha casa, né cara Então eu tô muito feliz com isso Então muito obrigado, assim, gigantescamente pelo suporte de vocês em 2022 De uma forma geral, tanto vocês aqui do canal Tanto os compradores, né, os clientes que eu tenho Muita gente aqui do canal compra comigo, mas muita gente nem sabe o que eu vendo, cara Impressionante ainda Mas sim, eu vendo games, pra quem se interessar, me segue no Instagram Tô sempre postando as coisas por lá Realmente é muito importante E é isso, mano, muito obrigado mesmo, galera De verdade, assim, de coração a todos vocês que me ajudaram a conquistar esse sonho aqui Não é próprio, né, é alugado aqui o apartamento e tudo Mas mesmo assim é uma parada que eu não esperava, entendeu Pelo menos não tão cedo assim Mas a oportunidade pintou e eu não podia deixar passar isso daqui, tá bom Então vamos dar uma voltinha aqui pra mostrar pra vocês Aqui é a entrada, certo, a portinha de entrada Aqui já vocês podem ver que tá tudo bagunçado, ó Tem as coisas pro envio ali ainda Cola, fita, essas coisas O meu tripézinho da câmera Caixa de... Eu nem coloquei a mesa, que aqui vai ficar a mesa, tá Bom, e aqui então é a minha sala Tá muito simples, ainda eu tô usando a minha TV antiga Tudo certinho, ó Impressora nova, tá tudo no chão ainda Sofazinha novinho, móvel novinho ali Aqui fica a parte da minha cozinha que tá uma imundice Né, ainda não tá nada organizado Mas tive que comprar geladeira, micro-ondas Micro-onics, né Como diria meu sobrinho Comprei cafeteira Comprei... Isso aqui eu ganhei de presente da minha tia Mas mano, basicamente tudo do zero Mas ainda tá bem sujo, ó Pia pra lavar ainda Mas ó, fogãozinho simples Máquina de lavar Nada demais, né Um apartamento comum aí Mas a cozinha tá aqui relativamente comprida, cara Então, nesse sentido é bem bacana Eu não vou mostrar o apartamento inteiro pra vocês Porque meu sobrinho tá dormindo e tá uma zona lá Mas pelo menos a parte principal aqui Que vocês já vão ver Então aqui meu sofazinho Continuo em Mogi das Cruzes aqui em São Paulo Pra quem ainda não sabe Tá aqui assim as... Eu trouxe minha criança, óbvio Eu tô atualmente jogando Tales of the Styria Esses quatro jogos eu trouxe pra jogar Né, no caso Minecraft pro meu sobrinho O Assassin's 3 pra eu zerar Que eu ainda não zerei O Roda da Fortuna aí Do Silvio Santos, basicamente Um roda-roda GQT Vai rodando, é E o Tales aí que eu tô jogando, zerando Não é muito bom Mas pelo menos é um jogue mais bacaninha aí Nada muito exorbitante Comparado aos outros títulos da série Que é maravilhoso Esse é muito fraquinho É tipo um Final Fantasy XIII Dois Final Fantasy, entendeu E logo eu vou passar pro Zilly aqui Que também trouxe pra poder jogar Tá Aliás, esse aqui tá pra venda pra vocês aí Se alguém estressar já chamasse Bom Ainda preciso organizar tudo Aqui tá os livros da minha esposa ainda Estou no décimo quarto andar Olha que vista maravilhosa, meus amigos Olha que coisa mais linda, mano Olha só Vou mostrar pra vocês a altura Que eu estou Nesse momento Vai foca, cara Olha isso, mano Bem alto mesmo, ó Mas muito legal, cara Adorei isso aqui Vamos seguir então pra parte que interessa Tem aqui meu banheirinho, né Lavabo, digamos assim Também tá tudo uma zona E aqui fica o recanto Do Silveira Bom Caixas e mais caixas aqui Para os envios Pra quem já sabe, né Que trabalho com isso Meu estoque atualmente De games que eu tenho pra vender Então ali eu fui separando Gamecube, Wii U, Wii Xbox, por aí Play 4, Playstation 3 Que tem de bastante aí E aí tem muita coisa ainda Que eu acabei não trazendo Da minha outra casa Principalmente jogos de esporte Que eu achei que Não valeria a pena Isso aqui eu preciso estar enviando Isso aqui já foram Já foram os games Que a galera comprou E preferiu ir guardando Pra fazer um carrinho, né Então eles vão comprando Comprando, comprando Durante um, dois, três, cinco meses Quem sabe até um ano E acumulação de coisa Pra poder estar enviando Num frete só Sem gastar muito Aqui eu deixei meu PC Que é inclusive Eu tô trabalhando agora Neste momento Que eu tô fazendo esse vídeo Na verdade Deu uma pausa Isso aqui é o que o pessoal Tá pagando hoje Muito obrigado Uma bicicleta Tá fazendo esse barulho infernal E aqui pessoal Vai ser onde Provavelmente vai ficar Minha coleção também Eu vou organizar isso aqui Direitinho Vocês viram que não tem mesa Óbvio que eu não vou deixar Nas coisas no chão Desse jeito Porque eu não trouxe uma mesa Isso aqui é um... É pra colocar tênis, né E eu acabei utilizando Que eu roubei Minha esposa Por causa disso Pra poder utilizar O espaço das caixas Que coube certinho Então ela acabou deixando pra mim Mas eu vou estar comprando Mesinha e tudo Só que tem um outro problema Cara Porque como o estoque É muito grande E as reservas também Eu não sei se eu vou conseguir Colocar minha coleção inteira aqui Certo? Eu tô pensando em utilizar Essa parede aqui E essa daqui Até o chão Vai ser uma parede Igual vocês já viram No meu outro quarto lá Que vocês já devem ter Tá até acostumado Essa parte aqui Provavelmente eu vou Talvez eu utilize um pouco A parte de cima Mas aqui E aqui Eu quero deixar uma bancada Pra poder utilizar Pra fazer os envios Né? Utilizar pra Uma mesa Pra tá embalando Empacotando Pra deixar os jogos ali De estoque Tudo bonitinho Pra fazer um bagulho filé mesmo Cara Infelizmente a parte da coleção É uma coisa que tá me pegando muito Eu tô assim Já sentindo muita falta Porque ela não está aqui No momento Ela está lá na minha outra casa Ainda Na casa dos meus pais E eu ainda não consegui Trazer elas Os meus games Os meus dois mil joguinhos Que eu tenho Tá bem complicado Só trouxe aqueles mesmos Pra poder estar jogando No momento E aqui seria o meu quarto Tá? Mas como meu sobrinho Tá lá dormindo Aí tem Suíte É coisa mais boniquinha Do mundo também Tá meio manchadinha a porta Mas É isso cara Sejam muito bem vindos A minha casa Pessoal De verdade mesmo Apesar da bagunça Apesar de não estar 100% Eu queria muito Já contar isso Pra vocês aí Porque eu tô muito feliz E graças a vocês Eu conquistei tudo isso daqui Então acho que é isso Pessoal Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Novamente peço desculpas A ausência aí Mas Em 2023 O bicho vai pegar Vou estar vendendo muita coisa ainda É a que agora precisa Com muita urgência Pra pagar o aluguel e tudo E também aqui Os vídeos vão voltar Com mais força Deixa eu só organizar direitinho Ali minha parede Se eu colocar pelo menos Uma parte da coleção Já fico bem feliz Aquela que tava no quarto Que vocês sempre viam Que tem aquela mureta gigantesca Cheia de jogos Ali cabia 1300 jogos Mais ou menos Então já fica um cenário legal Também pra fazer os vídeos Pra vocês E as caçadas e tudo Vai ser filé Cara Tô muito ansioso Pra ver como é que vai ser tudo Tá bom Muito obrigado a todos Não esquece de deixar o seu like De se inscrever Caso você é novo aí E não me conheça Dá uma olhadinha nos vídeos aí Pra você entender Como é que eu cheguei Nesse patamar aqui Como conseguir conquistar tudo Que vocês viram aqui nesse vídeo Tá bom Muito obrigado a todos Fica o Deus E fui Tchau 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 Tchau